Friends, mentira que você errou essa. Let it be. Tá ao quadrado, tendo parênteses, óbvio que vai dar positivo. Vai ficar menos 3 vezes menos 3. E menos vezes menos é mais. Resposta 9. Mais menos 2 ao quadrado. Curio, tá ao quadrado, dá positivo. Mentira. Por quê? Aqui o quadrado tá dentro do parênteses. Você eleva só o 2. 2 ao quadrado dá 4. Com esse menos, menos 4. Ficou 9 menos 4. Resposta, let it be. 5. Compartilha.